Professores aprovados nos processos seletivos do ano passado estão sendo recebidos pela Pró-Reitoria de Graduação. Ao todo serão 11 reuniões. Para conhecerem mais sobre a instituição, o planejamento semestral e os projetos pedagógicos da universidade, os novos professores da PUC Goiás que entraram no processo seletivo do ano passado participaram nesta manhã de uma reunião com a Pró-Reitora de Graduação, professora Sônia Margarida Gomes. A professora Sônia está falando das nossas políticas institucionais que estão alinhadas ao nosso PDI. Então, falar de pautas e frequências da importância do registro das notas, ela também aborda a avaliação interdisciplinar, a importância da conscientização de uma avaliação que já está consolidada na nossa instituição, as atividades externas da disciplina. São 345 docentes que entraram na universidade. Todos vão participar dessa reunião institucional que foi dividida em 12 encontros com grupos de 30 professores. Serão 16 minicursos que estão disponíveis para inscrição no site, somente para esse grupo de professores que não cumpriram a primeira etapa. Esses professores receberam uma carta comunicando dessas oficinas e as inscrições já estão no nosso site. Durante a reunião, os docentes também conheceram sobre as inovações pedagógicas implantadas pela Prograde e sobre a importância de cada uma delas. As atividades externas da disciplina, estimular também todo um cuidado com o registro das notas e das frequências. Então, as estratégias da Prograde, que desde 2012 já foram colocadas para os professores, estão sendo reafirmadas para esse novo grupo. Obrigado. 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 O que é isso?